Olá pessoas incríveis na internet! Hoje que começou esse vídeo, eu só queria deixar um recado Eu odeio todos vocês que pedem filme Brincadeira Ou não, como é que a internet de suas caia E vocês consigam ver tudo Eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim aqui pra usar as maquiagens mais caras da minha penteadeira Eu ainda não sei quais vão ser Porque sinceramente eu só abri a gaveta de primer E eu falei, ai queria usar esse primer caríssimo hoje Que vídeo eu posso fazer pra usá-lo? Que é o primer da Sisley, eu amo esse primer gente Só que ele é caríssimo de um jeito que eu não consigo justificar Então, não sei Gosto dele, eu já tô com hidratante no rosto Por isso que eu estou garota, bem brilhosa E esse primer, ele é assim, ó Bem, bem estranhoso E ele deixa na pele um... Grude Fica grudendo a minha pele, sabe? Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim Porque a minha pele gruda A minha maquiagem, ela gruda na pele E aí ela não sai mais Eu gosto muito desse primer E eu acho que ele deixa a minha pele, assim, bem maravilhosa E eu sinto que a minha maquiagem dura mais tempo quando eu uso ele Justifico o preço dele? Não Compraria de novo? Não Acho que eu tenho que fazer essas duas perguntas pra todos os cosméticos que eu vou usar Primeiro eu justifico o preço E depois... Compraria de novo Então, o primer eu achei maravilhoso Mas ele não justifica o preço E uma outra coisa que eu gosto de fazer também É usar um primer que preenche poros Que esse daqui é o Time Cleansing Timeless Smoothing Primer Da Tarte Esse daqui justifica o preço que eu custo? Justifica porque eu tô usando ele há muito tempo E o negócio não acaba Nunca acaba E o segundo é compraria de novo Compraria sim Tanto que eu já tenho uma ali na minha gavetinha O Porefessional da Benefit Parece muito com esse primer Por quê? Vamos dar um zoom Que eu acho que vocês vão conseguir ver Por que eu gosto dele Onde é que eu gosto de usar ele? Onde eu tenho poros, beleza Mas onde eu tenho linhas finas Também Se bem que a minha pele está maravilhosa Ou de não sei o que eu passei Ficou mara Aqui ó Tá vendo? É onde a minha maquiagem Ela descasca o primeiro Fica craquelada Então eu uso ele aqui E eu sinto que ele dá uma mega diferença Não posso ficar afandando muito Até secar Porque eu vou secar assim Bem Frankenstein Eu vou usar ele aqui também ó Que é pra deixar a Sarah ver A lisinha Será que dá pra vocês conseguirem a diferença? Ó, aqui dá ó Olha o quê? Eu tô vendo Eu tô vendo Aí eu vou passar do lado também né Porque eu não quero ficar com a metade da cara arrumada E a outra metade meio caída Enfim Eu uso ele só nessas áreas problemáticas E eu não uso ele no rosto inteiro Então ele acaba rendendo muito Eu também tenho um buraco aqui Não dá pra vocês verem Que se eu passo ele Aqui Eu não sei o que é isso Bigodes nascendo Com certeza é Mas aí quando eu passo ele Olha aqui Saiu Então Enfim Maravilhoso Tem outras opções aí no mercado Mas na verdade A única outra opção que eu sinto que funciona É o Professional da Benefit Mas eu acho esse daqui Muito, muito melhor Tem outras opções aí Sei lá Que preenchem poros também Mas eu acho que primeiro Eles preenchem só na hora E daqui a 10 minutos Sei lá 3 horas Não preenchem mais Sumiram E não sei Ou então não preenchem o suficiente Pra eu ver uma diferença ao vivo E aí eu falo Ai, não vale a pena esse negócio Como a gente tá sendo muito rica Nesse vídeo Eu vou usar esse spray aqui Da Air Flash Dior Da Dior, olha Ai, eu me sinto muito Camila Coelho Quando eu uso esse spray Não sei porquê Camila é muito rica, né Muito fina Muito maravilhosa Muito Dior E esse é o Spray Prime Você pode usar ele como Primer E como Finalizador Na verdade O que ele faz também É preencher poros Só que agora Que eu já tô rica Eu não tenho mais poros Só tenho veias Então, ó Ele é maravilhoso Ele é aerosol Que não é bom pro meu ambiente Então eu evito o sprays Aerosol Eu produzo aerosol Enfim, prefiro o sprays Mas esse daqui Eu queria muito testar Mas esse daqui eu queria muito testar Enfim Poluir Tô vendo como a diferença Jesus Veio tanto coisa na minha cara aqui Tá bom ter que contar o preço Essa maquiagem Pra dizer Ai, usei tantos reais em produtos Olha Não precisaria nem usar maquiagem Mentira, minha cara tá horrorosa Cheia de olheira E... Enfim Mas a textura tá boa Que é isso que importa Agora A gente vai começar um reboco violento Caríssimo Base cara É uma coisa assim Que eu amo Mas ultimamente Eu não acho que tenha valido a pena Porque Tem bases baratas Aquela da Avon Que eu amo E a da Maybelline também Que eu sou apaixonada E eu acho que essas bases Elas não custam caro Custam uma média de 30 A da Avon E de 50 A da Maybelline 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 E eu acho que você não precisa investir Mais caro do que isso Na base Porque essas duas são Maravilhosas E excelentes E quando eu passo metade na cara de uma Metade na cara de outra É... Eu nem sei qual que é a cara E qual que é barata Então eu acho que O primer eu investiria Numa coisa mais cara Sim Porque eu não sinto que Muitos primers baratinhos Fazem o que eu gosto Mas a base eu acho Que já tem excelentes opções baratinhas Não diria pra você ir tão barato Do tipo Ai 25 rubi rosa Mesmo porque é uma coisa Que pode te dar espinha E pode ir na sua cara inteira Por isso que eu acho Que você tem que investir Numa coisa boa Não necessariamente cara Mesmo porque essas marcas A fórmula dela De ambas as que eu mencionei aqui Da Avon e da Maybelline São muito boas Então As bases mais caras Que eu tenho São essas duas aqui A primeira é da Shiseido Shiseido Sei lá como fala Que é a Future Air Solution Ela nem parece uma base Ela parece um cuidado Com a pele Porque ela é maravilhosa E a segunda que eu tenho Que também é muito cara É a Soft Fluid Da Lamer O que eu acho? Essa da Shiseido Valeu quanto ela custou Tanto que ela é bem antiga E eu fico economizando Pra não gastar ela Porque ela é maravilhosa E essa da Lamer Eu já não amo tanto Não sei Eu vejo tantas meninas Que amam tanto Dão subida por essa base E eu falo assim Ai da Avon é melhor Mas o que a gente tem que ter em mente É que essas bases mais caras Elas tem ingredientes Que vão cuidar da sua pele Se a entidade Enfim Enquanto você tá maquiado Hoje eu vou usar a da Shiseido Porque faz muito tempo Que eu não uso essa base E eu realmente amo Eu já não sei nem Se ela está na minha cor Acho que tá né Miri Nossa Acho que sim E ela Eu passei a base Ela sumiu na minha pele Isso que é o mais mágico Dessa base da Shiseido Ela some na minha pele Ela vira a textura da minha pele Eu consigo ver a minha pele Por baixo Tipo assim Não parece que eu tô usando maquiagem Ela tá ali E se eu mergulhar na piscina A base não sai Ela é maravilhosa Eu sempre indico essa base Quando me perguntam Mas eu não sei se eu pagaria Sabe De novo Porque É muito caro Então ó Ai esqueci de falar O spray da Dior Airflash Compraria de novo? Não Acho que vale o quanto custa? Não É a base da Shiseido Compraria de novo? Talvez E eu acho que ela vale o quanto ela custa Porque é a melhor base Que eu já usei na vida De longe E eu tenho até dó de usar Porque ela custa muito caro Então eu não sei se eu compraria ela de novo Talvez se eu pegasse uma mega promoção Mas eu tenho que admitir Que ela durou muito Porque se vocês olharem aqui no YouTube O primeiro vídeo que eu tenho com essa base Deve ser uns dois anos atrás Ou seja A base provavelmente já venceu E eu continuo economizando Porque eu não quero que a carne Sobre a da Lamer Eu não acho que ela vale o quanto ela custa E eu não acho que ela Que eu vá comprar de novo ela Jamais A não ser que eu tenha tipo Ai 60 anos E queira parecer de 20 E aí eu realmente acho que a base Ai a base realmente funciona e tal Daí eu compraria Mas só nesse caso eu acho Eu acho essa base muito maravilhosa Porque ela não é pesada Mas ela cobre bastante Então Eu acho que a pele fica linda Apenas apaixonada Corretivo Será que eu dou um corretivo caríssimo? Eu acho que não Então eu vou usar o meu da Laura Mercier O Flawless Fusion Que é caro Mas não é tipo assim Ai de luxo Igual as marcas que a gente usou aqui até agora Eu amo esse corretivo Eu acho ele maravilhoso E eu amo que ele é rosado Essa cor que eu escolhi Que é a 1C Ela é rosada Então ela corrige a minha olheira A cor sabe Amo, amo, amo E esse corretivo é muito maravilhoso Vale porque quanto custa Sim, cobraria de novo Sim Porque ele é maravilhoso Agora Corretivo eu não acho que vale a pena De marca de luxo, sabe Porque não cobre nada Não sei como você Cobre na vida de vocês Mas eu tenho uma olheira Que não é olheira de rica Tipo É uma olheira de trabalhadora Que acorda cedo Dorme tarde Então as maquiagens ricas Não cobrem a minha orelha E pronto Não cobrem A gente tá muito rica E o nosso objetivo É usar o máximo de produtos A louca Não é esse o objetivo não Mas o objetivo Que eu queria fazer Era usar bastante produtos Pra vocês conhecerem Eu vou usar dois pós Mas eu geralmente uso dois pós Mesmo no meu rosto Eu vou usar Tem muitos pós caros, gente Eu sou a rainha dos pós caros Mas eu vou usar nos olhos Esse daqui que eu tô testando Essa semana Que é o Translucent Secret Brightening Powder For Under Eyes Da Laura Mercier Eu amo a Laura Mercier O pós dela de fazer Bake aqui É o meu favorito da vida Mas eu tô testando esse agora Que é um pós específico Pros olhos Então eu vou fazer isso com esse E daí eu falo do próximo pós caríssimo Que a gente vai usar Ele é assim Eu não indicaria pra quem é negra Ou tem uma pele já média Porque ele esbranquiça Tá vendo? Então não indico Mas eu acho que ele é maravilhoso Porque ele dá um blur Deixa eu ver se vocês conseguem ver Tá vendo que ele dá um blur na pele? Que aqui não tá? Eu acho ele maravilhoso Parece um sal assim É um sal bem fino Eu gosto de botar bastante pó Impressionar o pó pra ele entrar Vou usar ele aqui também Aquela Eu não quero marcar aqui mesmo, gente No marco aqui eu fico muito chateada E com o passar dos anos Tem acontecido mais e mais De marcar aqui, sabe? Daí eu fico Ah, não Não marca Por quê? Meu bigode E o outro pó que eu vou usar Esse sim é o pó caríssimo Que é o pó da Sisley Eu fiz um vídeo comparando ele Com o pó da Paiô Achei bem a mesma coisa Mas esse pó da Sisley É lindo, beautiful da Paiô também E ele custa muito, muito caro Esse pó a gente tem que aplicar ele com um pincel Porque ele não funciona muito pra bake E porque ele é muito fino Então, olha Quando você abre ele Ele já tá todo cagado Então, então há muito cuidado com esse pó Porque eu vou usar um pincel pequeno Vou usar esse aqui E aí ele é um pó com brilho Mas ele deixa a pele muito bonita E faz a minha maquiagem durar o dia inteiro E ela não fica nem oleosa E nem ressecada E pra mim isso é tipo assim O que é um? Isso acontece Valeu a pena? Não valeu quanto ele custa Compraria de novo? Não Porque tem outros pós excelentes no mercado E eu acho que as barcas brasileiras agora Elas estão arrasando A Zanf lançou esse banana powder mesmo Que eu tô usando também Que é muito bom E eu acho que agora Não tem como justificar muito O que esses pós caros tem E os pós baratinhos não tem, sabe? Vou botar Embalagem aqui dele de novo Embalagem rica Isso aqui Vou botar tudo no lugar Socorro Contorno! Vou usar um contorno de rico Contorno de rico que eu tenho da Guerlain Ah não, eu tenho da Marc Jacobs também Eu não sei qual é mais caro Mas eu vou usar Ah, eu tenho esse aqui da Givenchy Olha Quares pós de contorno de rico Esse aqui foi o meu primeiro pó de contorno de rico Que foi o da Givenchy Eu ganhei esse pó Da Sephora E eu usei ele muito, muito, muito Não sei Vamos ver os preços na internet? Ai, tô até medo de ver Porque eu não comprei esse pó da Givenchy Então eu não faço ideia de quanto ele custa Como é o nome dele? Tô procurando Givenchy Crozier Eu não sei nem se esse pó vende Porque ele é bem antigo já também 200 e... 300 reais Esse da Givenchy Vamos ver O Terracota Da Guerlain Escrevi Guerlain errado Gente, que vergonha 279 Da Givenchy é mais caro Alô checks E o da Marc Jacobs Não tem preço em real Então vamos ver Se ele for mais de uns... É 49 Agora eu não sei o que é mais caro Ai, tô muito rica Eu vou usar os três Não sei Eu acho que eu vou usar o da Guerlain Porque Guerlain é muito marca de rica Eu amo o Guerlain, eu amo ser rica com a Guerlain Eles têm esse pó aqui, que é o Santrio Que aí tem três pós, entendeu? E ele é um bom bronzeador, eu gosto muito dele Não é bem bronzeador, ele é mais um pó de contorno E daí pra fazer o contorno, eu geralmente começo pegando todo mundo Dando aquela contornada Já tô rica Ai, amo o poder da maquiagem Outro dia veio um cara e comentou assim no meu vídeo Nossa, é a primeira vez que eu venho no seu canal, mas você não devia nem dormir sem maquiagem Acho que ele quis dizer que eu sou muito feia sem maquiagem Mas talvez eu seja, eu sou muito talentosa mesmo Talvez com maquiagem Gente, eu amo esse bronzeador, esse pó de contorno da Guerlain Eu acho ele muito maravilhoso Vale o quanto custa? Não Porque hoje tem um milhão de pós baratinhos que valem super a pena Eu acho que se eu fosse comprar um pó de luxo, eu compraria esse aqui O Tantastic da Mark Jacobs Porque ele é muito grande e ele é muito bonito também Mas assim, essas paradas Da Givenchy, por exemplo, eu não cheguei a comprar ele Eu ganhei ele Mas ele durou muitos, muitos anos Tem uns 3, 4 anos esse pó Ai, minhas linhas finas estão marcando Gente, olha aqui Esse pó da Laura, ele é muito bonito Mas ele não dá conta de assentar aqui sem marcar Tá vendo? Não tá marcando Daí eu vou usar o meu outro Que é o meu favorito da vida Que é o Trislucent Da Laura Mercier também E aí ele vai desertar ele Deixa ele aí o tempo Se comportando Você trata de se comportar, ó Sinceramente Ah, eu vou passar o bronzer O bronzer eu também vou usar O da Guerlain E eu vou usar Eles lançaram esse bronzer E eu fiquei apaixonada Eu tenho ele em duas cores Tem uma que serve de bronzer E a outra é mais um blush, ó Tem o Terra Cota Light E o Terra Cota Light Muito bem Que é esse aqui, ó Esse pó, ele é lindo, maravilhoso As coisas da Guerlain Eu sou muito apaixonada Gente, é tudo a mesma coisa Não queria falar nada não Então eu vou usar esse aqui Que é o mais claro Que é o 00 E o outro é o 01 03 Quer dizer que tem o outro no meio Que vai ser mais parecido ainda Eu não sou muito fã de bronzer Então eu gosto de usar com o pincel assim Bem levinho Porque aí eu consigo controlar bem Mas Não viu diferença nenhuma, né? Nem eu Você viu alguma diferença? Leve, assim Como se fosse um blush Bem leve Tudo bem que eu tô aplicando com o pincel Que é... Sei lá Dá pouca cobertura Nossa, eu tô bem bronzeada Se eu botar um abraço aqui do lado Jesus Mas eu estou amando Estou bronzeada linda Vamos lá Próxima coisa Já passamos contorno Iluminadores Estamos com o contorno Aí depois vocês falam Que eu escolhi a base errada Não, gente Eu só basei muito contorno mesmo Socorro Eu vou usar aquela blusa de gola alta Vai ficar tudo bem Deixa eu bronzear meu pescoço Socorro Nossa, o pior que deu uma diferença, né? A escura melhorou? Ficou vermelho meu pescoço Tudo bem Vou botar um cachecol Vai dar bom Próxima coisa que eu vou usar Será que eu faço sobrancelha? Melhor fazer sobrancelha Não sei nem o que eu faço Tô meio perdido Lápis de sobrancelha Eu não tenho muitos, muito caros, não Tenho um aqui da Charlotte Tilbury Que é um gelzinho Que é caro E... Ah, tem um Dowerglass Que também é caro Eu acho que esse Dowerglass É o mais caro que eu tenho Acho que valeu o custo Ah, Guerlain Peraí Da Guerlain aí O bronzeria O negócio assim Acho que valeu o custo Não Compraria de novo? Sim, porque sou idiota Mas eu acho que também Bronzer e iluminador E... Esse bronzeador Tem produtos mais baratos Que dão um efeito similar Então também não acho Que vale a pena gastar Agora, para sobrancelhas Eu tenho o meu lápis Dowerglass Esse lápis foi caríssimo E também nunca acabou A parada fica durando pra sempre Então... Não sei Não sei O que eu acho hoje Ele tem duas pontas assim Uma ponta é o lápis E uma ponta é o coisa Só que hoje eu acho ele muito grosso Então eu acho que ele faz Uma sobrancelha mais... Menos definida E sei lá Hoje eu gostaria de uma sobrancelha Mais definida Então eu não compraria ele de novo Por causa disso Só se eles lançassem o mais fino Mas eu uso muito esse lápis Quando eu tô em viagem Sabe? Porque aí é muito fácil Você faz sobrancelha rapidaço E ele é naturalzinho, ó Mas ele não me dá precisão nenhuma Não é esse que é o meu problema com ele Mas ele é viúrufo Gente, eu tô muito bronzeada bonita, né? Ai, eu queria tanto poder me bronzear Só que eu fico igual um camarão No caso eu não me bronzeio Eu me avermelho Porque, meu Deus Mas o lápis é bonito Ele deixa uma sobrancelha bonita e natural Só que eu acho que hoje tem outros lápis Que não custam tanto quanto esse E me dão um efeito similar Então... Então eu não compraria de novo Por isso E aí como gel de sobrancelha Eu vou usar um negócio muito caro também Que é da Charlotte Tilbury A Charlotte Tilbury é uma marca de luxo Que as artrizes, artistas gostam E ela é maquiadora Faz sobrancelha... Faz sobrancelha... Não, só maquiadora E ela é bem maravilhosa Esse gel de sobrancelha dela Não vale a pena Novamente O efeito dele é quase nenhum Um gelzinho que eu acho que vale muito a pena É o da Benefit Aquele Gimme Bro Que eu acho que ele dá um efeito mais bonito Que o desse Mas, né? Agora que eu já comprei Eu vou usar Só que eu... Novamente Comprei ele de novo ou não? E vale a pena o investimento? Tem outros produtos similares Que não precisa Tô fazendo um vídeo Pra falar que não valeu a pena nada Que eu comprei cara, né? Muito bom, cara Muito bom É... Vamos lá Paleta de sombras Eu tenho em suma Duas paletas de sombras Que são muito, muito caras A primeira delas é da Pat McGrath Que não é um cara É uma mina Eu falei que ele era um cara Eu não sei Porque Pat... Eu pensei em Patrick McGrath Sabe? Mas não É Pat Eu chamo de mulher E eu tenho essas duas paletas dela Que são caríssimas Caríssimas E outras paletas muito caras também São as da Natasha Denona Que eu tenho essa daqui E eu tenho uma outra Que eu não amo tanto Que é essa daqui Tropic Bom O que eu achei? Essa aqui não valeu a pena Eu achei que as cores não são pigmentadas o suficiente Tem resenha dela aqui Eu realmente não amei Essa daqui é Laila Valeu muito a pena Eu não acho que eu vou comprar Ou conseguir usar todas essas sombras Antes delas vencerem Mas eu acho elas maravilhosas E a pigmentação delas é Assim, de outro mundo As da Pat McGrath Eu já também não acho que valeram a pena Porque não é aquela paleta Que você pode usar sempre Tá vendo essas sombras que são em glitter aqui? Elas tem um glitter que é muito glitter Então você não usa no dia a dia Você só usa quando você vai pra uma festa Mesma coisa nessa daqui Mas essa é uma paleta de luxo Que sempre que eu abro Pego ela Eu fico Meu Deus Que negócio maravilhoso Então Se hoje eu fosse conversar com vocês Sobre quais paletas valeram a pena comprar Pat McGrath A Natasha Se você quer uma coisa muito cara Eu diria Ai, compra esses mini aqui da Natasha Sabe? Que são baratinhas E aí você pode testar a sombra dela E ver se você vê uma grande diferença Entre essa e outras Por quê? Não é todo mundo que vai amar as sombras da Natasha Ou da Pat São fórmulas diferentes, sabe? E é o que eu sempre falo assim Ai, as sombras da Urban Decay são ótimas Sim, mas não dá pra fazer aquele olho Que é super delimitado Com 15 cores E você vê as 15 cores Então essas sombras Elas também tem as suas peculiaridades Uma é mais dura Da Petya, por exemplo As que são São brilhosas Elas são muito brilhosas As da Natasha Denona Elas tem muita cor São muito pigmentadas Então não são sombras pra todo mundo Então assim Eu achei que valeu a pena? Valeu Porque a qualidade das coisas São muito, muito boas Eu compraria de novo? Compraria Porque são xodóis da minha coleção Mas se eu indicaria ela pra você comprar Eu indicaria pra você usar De uma outra amiga que você tenha De um amigo Que tenha elas E você vê se você gosta ou não Eu sou apaixonada A Natasha lança qualquer coisa A Pat McGrath também E eu fico Ah, eu queria Então eu amo de verdade Mas você tem que ser muito viciado em maquiagem Pra fazer valer a pena Então Como eu sou muito rica Tá louca Tira O que eu vou usar? Eu vou usar a Layla Eu acho Vamos ver Talvez a gente usa a Pat McGrath também O negócio é usar muita maquiagem cara Eu vou começar usando essa daqui Pra fazer a base dos olhos E a sombra da Pat Ela pigmenta A sombra da Pat A sombra da Natasha Ela pigmenta como um louco Olha só gente E ela esfuma também Uma coisa linda Dá pra ver que ela ficou super pigmentada Aqui onde eu botei o pincel Quase manchou né Calma gente É só esfumar mais Mas ela também esfumou num degradê Muita gente reclama da Natasha Que ela tem uma inconsistência Sabe? Não é toda a palheta dela Que tem a mesma fórmula Por exemplo Aquela tropical ali Que eu mostrei pra vocês Eu não gostei Porque eu não gostei das cores Achei muito difícil de usar E eu achei que a fórmula Ficou meio não pigmentada demais Agora essa Laila é maravilhosa Então, não tem uma consistência aí, né? Ela vai lançar uma paleta nova agora Eu estou louca pra pôr as minhas mãos Mas novamente, né? A gente não sabe se vai ser um tiro no pé ou um caminho do amor aí Vamos descobrir junto Ai, gente, eu não amo as sombras da Pets Pra mim, fica um degradê beautiful Não sei, talvez eu não saiba esfumar, eu só saiba esfumar essa sombra Mas mesmo quando eu olho, assim, bem de pertinho, eu não vejo ela manchada, sabe? Ai, tudo bem, tá manchada aqui que eu não esfumei E a gente vai botar outras cores Mas aqui onde eu esfumei, ela tá, tipo, perfeição O que a gente vai fazer? Não sei, gente Eu não tenho criatividade hoje Eu tô olhando pra paleta e falando, não sei que cor eu vou usar Assim mesmo Acho que eu vou fazer Não sei Ai, problema de garota branca rica Não sei que cor eu vou usar Vou fazer uma coisa mais quente Pra combinar com roxo Eu vou usar essa daqui Opa Essa aqui Bem aqui no cantinho externo, ó Só pra aquecer Gente, mates igual as da Natasha Denona Não tem Não tem Nossa, eu passei já tanta sombra sendo aqui Eu tô igual a Cleópatra Jesus Daí eu vou usar Esse roxo aqui Esse vinho Bordô Sei lá Nomes de rico para sombras Ai, gente, essa cor é muito bonita Olha Vocês estão vendo que Ela é bonita Mas ela não tem aquele acabamento Brilhoso, maravilhoso E a gente vai botar a Pat McGrath aqui em cima E vocês vão ver que O legal da Pat são os brilhos E o legal da Natasha é todo o resto Deixa eu esfumar isso que ficou igual a minha cara Sabe o que é louco? A sombra é a primeira coisa que eu vou falar pra você Não Não vale a pena investir em sombra É investir em outra coisa E é a primeira coisa que eu vou investir Porque Eu amo essas paletas Ai, tá muito bem, eu vou Tá muito princesa Só que é a madrasta, sabe Vou usar Essa aqui que a gente usou Eu não sei mais o que Vou usar esse rosa aqui Aqui no meio Vou até pegar meu espelho de aumento aqui Pra ver se tá esfumado bonito mesmo Tá Eu acho que caguei um pouco Tô passando sombra na sobrancelha também Ai, me estou muito Posso até pôr uma burca Só mostrar meus olhos Que estaria apaixonada mesmo assim E aí, no comecinho eu quero pôr um dourado Porque eu quero usar uma sombra da Pat Que é dourada É, eu vou pôr esse rosinha aqui Esse aqui Esse rosa, tá vendo rosa? Eu acho que a sombra da Pat Ela é mais esfarelenta Não mais esfarelenta Mas ela é mais pó Do que a da Natasha, sabe Não sei Sinto isso, sabe Sinto, pero eu não sei Sinto, pero eu não muito E agora vem a magia pra mim Ó A Pat tem essas sombras que são Uma glitter mesmo Um furta-cor, sei lá Eu vou começar usando essa daqui, ó Aqui E olha Ai, gente O brilho é muito bonito É como se fosse essas sombras da Hourglass Sabe o que? Olha isso Sense Rica, pobre É louca, mentira Não parece nem que eu sou R$500 já Muito mais do que isso, né Ó Essa sombra Esses brilhos da Pat é mágico E vou usar esse aqui também Que eu quero usar Detalhe que eu falei Eu vou usar só o dourado E agora eu já tô como Enfim Mas não é a paleta que você usa no dia a dia, né Porque claramente não dá pra você ir trabalhar no escritório Com essas sombras da Pat Ou dá, né Você que sabe Não sei se o pessoal do escritório Eu deixava você entrar Com essas sombras Mas Eu deixaria se você trabalhasse no meu escritório Eu acho que eu quero escolher Só mais um pouquinho Como que eu vou aqui Ah, e também tem uma coisa A paleta da Pat Eu não sinto que você pode se maquiar inteira Com essa paleta Porque ela só não tem as cores Cadê uma cor aqui pra eu iluminar? Não tem, sabe Tipo Ela não é muito versátil Ela serve porque ela serve só isso Isso fez algum sentido? Não sei Deixa eu ver se esse aqui tem Não Nem a Natasha também não tem Eu quero uma cor pra passar aqui Todas são muito escuras Ah não Vou usar uma paleta cara Pera aí Da Charlotte Tilbury Aqui Essas são as minhas 5 cores básicas Essa foi minha primeira paleta assim Absurda Absurdamente cara Porque eu achei as cores fantásticas E quando eu vou viajar Eu levo muito isso aqui Porque tem todas as cores Que eu vou usar aqui Então eu vou usar essa mais Clara aqui Pra dar o acabamento Olha o Denise Fica mais Mais amarradinho meio Gente Esse gel da Anastasia Não segurou nada Minha sobrancelha Ela já tá toda caindo Socorro Também né Eu esfumei Como se não houvesse amanhã Esfumei a sobrancelha também Mas enfim Tem outros produtos melhores De sobrancelha Tá meio selvaginho Minha sobrancelha Deixa Tinha que passar alguma coisa aqui embaixo Tinha Era bom né Karen Então eu vou passar uns bagulho aqui Acho que eu vou passar esse Terra aqui ó Que é claramente A cor do barro Que eu brincava Quando eu era criança Voltava pra cá Então eu vou passar uns bagulho aqui embaixo Tinha que 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 passar uns bagulho aqui embaixo Tchau, tchau Então calma gente, vamos consertar Mais marrom, sabe Dei uma esfumada aqui Pra ele Mesclar mais com a sombra Deixa eu ver se tem outra cor Tem esse rosinha claro aqui que eu vou tentar pôr aqui no início Ai gente, tem uma sombra caríssima Do Tom Ford que eu tinha que usar também Essa daqui, olha Eu acho que dá pra usar hein gente Eu vou enfiar tudo nessa maquiagem Ela é muito bonita Talvez aqui embaixo Vamos né gente, essa daqui é a Cream Color for Eyes Bem beautiful Ela brilha bastante Ela não vale a pena viu Não vale, não comprem Porque ela não dura tanto quanto deveria E outras marcas baratinhas A avó mesmo lançou sombra em creme Que eu acho que dura mais do que essa, sabe É claro que o brilho dessa daqui é maravilhoso Mas é uma cor que é bonita e maravilhosa Não acho que valha uma pena E não compraria essa cor de novo Depois eu me arrependi de ter comprado Vocês acreditam? Fiquei bem triste Mas ela é bonita Mas eu acho que não valeu o investimento Sabe que foi Não me apaixonei Eu vou passar um delineador Então, delineador caríssimo, caríssimo Não tenho Porque seria aquele da Tom Ford Que é tipo assim Meus 15 rins Mas eu tenho esse aqui da Guerlain Que é muito bom também Que é o Ultra Black da... Precision Felt Eyeliner Que ele é mara Eu gosto muito dele Mas eu não compraria Novamente Tem tanta marca boa Fazendo um delineador incrível Tanta marca barata E que não vale, eu acho, que comprar Ai, caguei Ainda mais porque eu faço isso, né Essa minha pontinha, ela tá meio rebelde Mas... Deixa, porque se eu engrossar ela Vai ficar péssimo Igual, igual não ficou Mas quando é que fica, não é mesmo? Nunca Eu acho que é assim Tá aceitável Aqui ficou meio cagado Mas não sei se eu deveria mexer mais Também mais Pare As coisas que eu usei aqui O lápis, eu não sei se vale a pena os caros Eu não sei que você tenha muito amor Pela aquela cor que você tá comprando Porque hoje, por exemplo A Avon Mega Impact faz uma fórmula Que é incrível E que não tem necessidade De você recorrer pra um lápis muito caro Mas se você se apaixonou pela cor E só aquela marca tem Daí eu acho que vale sim O delineador eu acho que não vale Não compraria novamente A máscara As caras que eu tenho Eu tenho três máscaras caras que eu amo Eu tenho essa aqui da Marc Jacobs Que eu gosto bastante Eu tenho essa da Guerlain Que é uma máscara maravilhosa E eu tenho a Monsior Big da Lancome Aliás, eu amo as máscaras da Lancome Mas eu também acho que não valem a pena Que marcas baratas fazem máscaras excelentes Tem essa aqui que é a minha favorita A Avon True Color E tem outra da Avon também Que eu amo muito Que é a Avon Ultra Volume E eu acho que não vale a pena Você ter máscaras caras Sendo que máscaras tragam muito rápido E essas aqui são tão boas quantos Eu vou usar a da Guerlain Se ela ainda estiver boa Vamos descobrir agora Porque faz muito tempo Que eu não uso ela Mas ela deixa os meus cílios lindos Mas não acho que vale o quanto custa Tanto que eu não comprei ela de novo E tô usando outras mais baratinhas mesmo Porque não achei que valeu a pena Eu amo ela Porque a primeira fica bem separadinho E a segunda ela empelota, sabe? Eu amo cílio empelotado Acho que fica maravilhoso E mesmo porque no final Eu sempre vou tacar um cílio postiço em cima mesmo Então a máscara Agora, cílio postiço Eu vou mostrar um pra vocês Que é caríssimo Eu não sei nem quanto custa Isso aqui deve ser uns 50 dólares Eu uso com muito cuidado E eu faço assim, gente Meus cílios eu uso 50 vezes Eu acho que eu nunca joguei um cílio forte Não, mentira Eu já joguei sim Quando eu usava de marcas mais baratas Eu não tinha tão cuidado assim Ou os cílios não eram bons o suficiente Mas esses da Velor Eu uso direto E eles nunca estragam Porque eu tenho muito cuidado Esse daqui é o Wispit Real Good E esse cílio é caríssimo Mas Eu não tenho palavras pra descrever Quão bonito eles ficam Olha isso Tem menores, tá, gente? É que eu achei que Ah, eu tenho que usar uns top Vou usar um Maravilhoso Tem bem menores, olha Esse aqui já é bem menor Tá vendo? Ai, mas eu amo cílios dessa marca Mas assim, né, gente? Eu uso com moderação Porque eles são muito, muito caros E não vale a pena você usar o tempo todo, sabe? E tem que usar com cuidado também Não passar muita cola Pra você ter ele sempre maravilhoso Quando eu tiro, eu sempre limpo eles Devolvo pra caixinha Esse aqui mesmo não é a primeira vez Ele parece que tá novo Mas não Tá cheio de glitter Eu geralmente não uso esses cílios caríssimos Quando eu ponho glitter Porque suja Enfim Tem que tomar muita conta deles Pra valer a pena O quanto ele custa Sobre os cílios caros Eu acho que eles valem a pena sim Mas você tem que tomar muito cuidado dele Se você é aquela menina Que Homem, garota, garoto Que usa muito glitter Drag mesmo Não vale a pena você investir em cílio caro Porque conforme você vai usando essas maquiagens mais pesadas Elas vão sujando o cílio E depois você não consegue Por mais que você limpe ele O glitter não sai todo Então Se você usou com glitter dourado Tu nunca mais vai usar esse cílio Quanto a cor De maquiagem, sabe? Eu acho que vale a pena Mas Depende Olha esse poder Os cílios mais baratos Eles estão evoluindo muito Essa daqui é uma linha mais cara Da Kiss New York E ela é linda também Tá maravilhosa Muito similar ao que eu uso Caríssimo Mas bem mais barata Então Eu também não sei se tem necessidade Eu gosto É uma coisa que eu amo colecionar Eu amo ter novos Eu tenho muitos cílios E eu realmente gosto Então Eu acho que depende do tipo de Não tem necessidade Eu amo Mas é aquela primeira coisa assim Não, gente Compro barato Mas eu Amo e compro caro Acho que eles duram Porque eu sempre colo igual a minha cara E daí Eu não colei de verdade Vocês acharam? Meu Deus Já tá dando muito dinheiro Já acabou, gente Não Tem ainda O blush mais caro que eu tenho É o da Tom Ford Eu amo esse blush Eu amo Ele é um blush assim Que eu digo que Ai, não vale a pena Não custo benefício Não, não, não Mas eu amo ele Eu amo Fica lindo Fica um cara de rica E ele nunca fica chinelado E ele tem um glow, sabe Maravilhoso Enfim Valeu o investimento? Não Compraria de novo? Compraria Porque eu amo muito Mas ele é muito caro Mas ele é lindo E assim Sabe o que eu acho? Que é pra mim Eu consegui descobrir uma cor de blush Que sempre fica bonita em mim Que é essa daqui Que é a Frank Tick Pink Então Eu me apaixonei acho que pela cor também Pela fórmula E aí Valeu a pena Por isso Eu tenho duas paletas De iluminador Que são caríssimas A primeira Que é a que eu vou usar Essa aqui Da Charlotte Tilbury Ela primeiro tinha só esse gold aqui E aí vinha numa embalagem feia De papelão Eu falei Não vou pagar caro Isso não Tá louca E não comprei E aí ela lançou essa paletinha Que é mais bonita Que é de plástico E aí eu fiquei doida É maravilhosa E eu tenho essa daqui também Da Pat McGrath Que é uma paleta maravilhosa Mas ela tem muito glitter Ela é um brilho mais Então também não é sempre Que você pode usar É mais quando você vai pra festa mesmo Então O que eu faço É usar as duas juntas Eu uso 15 coisas junto E Gente meu cílio tá me incomodando Não sei porquê Porque geralmente Esse cílio eu ponho e esqueço Bom Eu vou usar essa cor aqui Da Charlotte Que eu gosto bastante Ai couro É uma barra de ouro Entendeu Esse é um blush cara de rica Sabe Um blush não Um iluminador cara de rica Sabe Ele não vai marcar o pó Ele vai ficar bem bonito Tananã As maquiagens da Charlotte Tilbury Todas são assim Leves cara de rica Red carpet Sabe O da Pat já não é Já é uma coisa mais Modelete Sei lá Festa da Kardashian Sabe Não Nem isso As Kardashian não se maquiam Assim com um monte de glitter Não sei Eu acho que é mesmo Festa da drag mesmo É Olha como é bonito Esse iluminador E eu consigo usar Todas as cores É uma das únicas paletas Que eu acho que realmente Dão pra todos os tipos de pele Todos os tons de pele E E E aí Eu vou botar um porco Um porco Dessa daqui da Pat Calma Vou ter que pegar outro pincel aqui E assim O negócio da Pat é Essa cor eu não consigo usar Porque ela é muito escura pra mim Mas as outras duas eu consigo Tem essa aqui do meio Que é a douradinha Que eu gosto de jogar ela bem aqui E deu pra ver o quanto ela reforçou Ela é muito Forte o brilho Então eu não acho que dê pra usar ela no rosto inteiro Sabe Olha aqui Entendeu Porque usar um iluminador só É para os fracos Eu uso 32 Ai eu esqueci de olhar aqui Ai tá bem boquinha de moça rica Não sei como é a boca de uma moça rica Eu não conheço muitas moças ricas E aí eu vou usar o batom O batom caríssimo que eu tenho é o da Pat também Jesus Deixa eu ver Aqui Olha isso gente Esse aqui eu amo a cor Modern Woman O 17 Esse batom é caríssimo As pessoas falam que a fórmula dele é divina Mas eu não consegui ainda justificar o quanto ele custa pela fórmula Sabe Então não é uma coisa que eu dou tanto valor assim É batons caros Mas vamos lá Pelo menos eu acertei na cor Porque eu amo essa cor Aquelas razões pelas quais eu não gosto de batom caro Primeiro eu não sei passar mesmo Segundo Eu tenho muita alergia a batom Então várias e várias vezes Inclusive esse aqui Eu invisto em batom caro E eles me dão alergia Me dão sede Então eu não vou continuar usando E esse foi o caso desse Eu comprei esse batom Ele é lindo e maravilhoso Mas eu não consigo lidar com a fórmula Porque me dá muita sede E aí como gloss Eu também vou usar um gloss da Patti Que cabeça Que é o Pally Pale Fire Nectar Ele é lindo Vocês vão ver Sempre que eu uso esse gloss Eu fico Olha essa merda Ai Tô muito princesinha E ele não precisa nem usar na boca inteira Que ele fica maravilhoso Mas tem um outro gloss caro Que eu quero mostrar pra vocês Porque vale muito a pena Que é o do Marc Jacobs Esse aqui é um produto que eu acho Vale a pena investir Porque ele é lindo Maravilhoso Deixa a boca linda E eu tenho muito problema Do gloss escorrer pra cá De vez em quando Vira e mexe Eu apareci no YouTube Com o gloss escorrido aqui E daí eu tô ridícula Mas Não é problema desse gloss Nem do da Patti O gloss da Patti Eu acho que já vale a pena O batom nem tanto Se você é uma pessoa louca por batom Quer dizer uma pessoa normal Talvez valha É pra mim que não valeu mesmo E agora vamos ver Se essa maquiagem vai combinar com a peruca né Porque nunca sabemos Ah vou passar um spray caríssimo Que é esse aqui Que é o Armani Prima Eu amo esse spray É maravilhoso Mas ele é muito caro Então Valeu a pena Bom ele é bem grande Eu acho que valeu Mas eu não compraria de novo Hum Olá Voltei Arobotãs E a minha peruca Está fazendo uma coisa Aqui do menos fio Olha gente Eu tô muito estática Socorro Pera que eu vou passar um spray Sei 70kg de spray E não consegui ajeitar os fiozinhos Acho que é por causa do jeito Que eu sequei Gente não consigo né Eu sou muito amadora em peruca Por mais que eu tente Eu não consigo Sabe o que eu vou fazer Eu vou abaixar a cena aqui Vou cortar os fiozinhos Pronto Não Vou dar um zoom Agora sim Tipo Eu acho que eu devia ter colocado ela Com o negócio assim Agora está realmente fashion Não é? Dá para pôr uma aqui também Sei lá Sei lá Às vezes eu vejo umas de modelo E elas estão usando isso aqui Como se fosse tipo Ah não Estava ali fazendo São Paulo Fashion Week E aí eu esqueci De tirar do meu cabelo Bom gente Esta é a make finalizada Eu adorei fazer essa make Porque eu usei todos os meus produtos favoritos Assim Que são da minha coleção Que eu fico Ah não Enfim Eu amei essa make Vou até até triste Que eu vou ter que tirar ela Pelo menos esse olho aqui ficou bom O outro delineador ficou meio cagado Mas esse ficou ótimo E é isso No geral eu acho que hoje O mundo que a gente está vivendo aqui no Brasil O mundo que a gente está vivendo aqui no Brasil Cara eu vou ter que colocar um grampo aqui Não consigo Pera gente Pera Senão eu vou ficar igual aquelas meninas Que ficam toda hora Passando a mão assim no cabelo Sabe? Não quero me torná-las Vou fazer assim ó Truques Ficou melhor? Ficou pior né? Não sei Não consigo me decidir Vou olhar aqui atrás da orelha Vem minha orelha aqui E agora? Fiquei orelhuda né? Socorro Sou um elfo Não consegue Karen Não consegue Meu Deus Por que isso está acontecendo comigo? E se eu fizer assim? Tá vou deixar assim mesmo Porque eu não tenho outra opção Enfim eu acho que hoje No cenário que a gente está vivendo aqui no Brasil Não vale a pena mais ficar maluco Comprando maquiagem importada Na verdade assim Vocês acham que eu compro muita maquiagem importada Mas na verdade eu compro tudo Eu compro importada Eu compro nacional também Eu compro tudo Porque eu quero testar tudo sempre que lança Então Uma vez era uma menina que lutava com a peruca E a história não tem fim Então eu gosto de testar tudo Geralmente eu faço muito vídeo aqui sobre maquiagens importadas Porque ninguém faz Então eu fico assim Ai queria fazer E faço Então é isso Eu acho que hoje Do jeito que a gente está vivendo Tem muita marca boa Baratinha Que você não precisa ficar surtando Por causa de maquiagem importada Mas eu também acho que tem alguns Prazeres culposos Que Ai eu amo comprar E eu não vou deixar de comprar Mesmo os lançamentos de maquiagem Do Brasil Estão maravilhosos E eu amando todos Eu ainda vou continuar comprando maquiagem importada Vou comprar de Brasília Vou comprar tudo Que lançar Eu vou comprar Então é isso Eu quero saber de vocês Qual é o item que eu usei na maquiagem Que vocês acham que mais vale a pena investir Aquela coisa que você fala assim Ai não, olha Tem muita coisa boa na nacional Mas isso aqui eu ainda acho Que vale a pena comprar importado Então me conta aí na caixinha de comentários E a gente se vê no próximo vídeo Beijo E quem sabe até o próximo vídeo Eu vou ter domado esta peruca Hum